E aí galera, tudo bem com vocês? Galera, hoje eu vos trago uma mega-operação com 7 caminhões da Volvo, são 7, um puxando o outro, sabe pra quê? Pra puxar aquela carga lá mano, ó, a carga especial galera, é a primeira vez que eu vejo uma carga especial assim em vídeo, sério, é a primeira vez, cara que irado, mano, só não tem um som, o cara que gravou não colocou o som mano, ele desativou o som, cara olha essa carga especial mano, olha o tamanho disso mano, é muito grande, é grande demais cara, Olha isso galera, vou puxar aqui, olha só galera, o tamanho disso, e precisou de 7 caminhões, volta lá, volta lá, eu quando vi pela primeira vez, eu achei que era um comboio, eu falei, caraca que comboio maneiro mano, puxou, irado, aí eu tô vendo cada um puxando o outro, eu falei, o que é isso, é um desfile? Não, eles estão puxando uma carga especial, eu não sei se é um tubo, eu não sei que peça gigantesca é essa que eles estão levando, não sei o que, não sei galera, não sei, mas, cara, é muito irado, olha o tamanho disso, cara, é muito grande mesmo, olha, olha o tamanho, é gigantesco, cara, é gigantesco, olha os carinha, dá uma pausa aí, Olha os carinha, pequenininho mano, pequenininho ali, cara, quantas toneladas deve ter isso aí galera, quantas toneladas deve ter, eu acho que isso aí deve ter, não sei, 80 toneladas cara, 80 mais ou menos, deve ser isso, Mas é muito grande, é muito grande, eu gostei, cara, podia ter o Neurotruc também né, fazer um comboio assim, a galera puxando uma carga dessa aí, ia ser legal hein, ia ser irado, então é isso galera, eu achei esse vídeo muito legal e... Mas pensei, pô, vou mostrar pra galera, gostou, deixa o like, diga aí nos comentários o que você achou aí desse comboio aí né, dessa mega operação, desses caras aí levando aí essa carga especial, deixa o like e se inscreva no canal, você que não é inscrito, e vambora, olha só que irado mano, muito irado, demais, 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 valeu galera, vou ficando por aqui, um forte abraço pra vocês aí, até a próxima, um abraço, Fui!